Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que o DENIT tem competência para fiscalizar o trânsito e aplicar multas por excesso de velocidade nas rodovias federais. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região havia entendido ser atribuição da Polícia Rodoviária Federal a aplicar multas por desrespeito ao limite de velocidade nas rodovias federais. Mas durante votação de recurso especial na 2ª Turma do STJ, os ministros mudaram a decisão. O relator-ministro Herman Benjamin observou que essa atribuição não é exclusiva da PRF. Ele destacou que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os órgãos rodoviários da União, Estados e Municípios também são competentes para fiscalizar e aplicar penalidades nesses casos. Com isso, foram mantidos os efeitos dos autos de infração aplicados pelo DENIT e questionados por um motorista no processo que chegou ao STJ. Até a próxima.